Confira os indicados ao Grammy Latino 2018 na categoria Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa. Adoração na Guerra, Leia Mendonça, Contagem Regressiva, Anderson Freire, Nível do Céu, Cassiane, Som da Minha Vida, Fernanda Brum, Pintor do Mundo, Pastor Lucas. Estou muito feliz com as cinco indicações para o Grammy. Cinco indicações não é todo dia que a gente tem. É a primeira vez que a MK consegue esse recorde. E cada um dos indicados com certeza vai representar a MK maravilhosamente bem. O Grammy Latino é uma instituição que visa qualificar a música de um modo geral. E nessa qualificação, evidentemente, nós temos o estímulo à excelência da produção, da interpretação e da inspiração, porque é uma criação intelectual, da música. Muito importante. Os cinco indicados neste ano são cantores consagrados no Brasil. São o Anderson Freire, por exemplo, Fernanda Brum, a Cassiane, a Leia Mendonça, o Pastor Lucas. Esses são os indicados e eu os cumprimento por isso, porque a gente sabe que vocês buscam a excelência para a produção dessas músicas. E nós estamos muito felizes, todos nós ficamos felizes, porque a música, ela se apresenta em verdadeira grandeza. Aquela música inspirada pelo Senhor. Em nome da MK Music eu quero simplesmente parabenizar todos vocês, queridos, levitas, adoradores, que foram indicados ao nosso Grammy Latino, nosso 19º Grammy Latino. É muito bom poder cooperar com o ministério de vocês, é muito bom saber que nós fazemos parte dessa conquista. Um abraço, um beijo do meu coração para Anderson Freire, para Leia Mendonça, para Fernanda Brum, para Pastor Lucas e para Cassiane. Amo vocês. MK não para. Parabéns a todos os indicados, produtores, compositores e equipe. Toda honra e glória damos ao nosso Deus.